Fala galera, boa noite, Doom aqui, meu que calor cara, vamos lá, eu já queria gravar esse vídeo Fazem alguns dias já que aconteceu o nosso nerf, nerf, o nerfaron, como vocês preferirem O nosso querido tibia, e cara, qual foi a consequência que muita gente tem visto? Basicamente, a galera level alto tá caçando nas hunts de level baixo, digamos, eu tava com um knight de 400 Fui caçar banuta menos 4, tinha um level 900 caçando nas hunts Então basicamente, nós tínhamos hunts onde o lucro e a XP eram absurdas E eram acessadas apenas por level 600 mais, pra lá né E nós, 400, 300, ficávamos aqui, digamos, um exemplo Não que o meu knight não conseguisse caçar inícios de livraria, dava pra brincar Dava pra caçar selo, dava pra caçar DTC, enfim Por aí a gente ia indo Só que, com esse lance do nerf, a XP e o lucro dessas hunts absurdas caíram Então, as hunts que eles não mexeram, continuaram no mesmo padrão Então basicamente, nós tivemos level alto caçando em hunts de level baixo Baixo E acabou misturando o tibia Muita gente reclamou, falou que ia parar de jogar Falaram que o número de plays diminuiu Porém, eu, nesses dias aí, eu tenho analisado e sim É... Eu discordo, o número de plays pra mim continua o mesmo Uma coisa que pode ter influenciado é que as aulas no Brasil voltaram Então, em determinados horários, o número de jogadores realmente tá inferior Outro ponto que eu queria comentar O ponto principal que eu queria chegar era em relação à economia É... por exemplo Cara, tem muito meme já nos grupos de Facebook de tibia Ah, tá... sabe quem tá reclamando do nerf Mas nem caça onde se foi alterado Tipo, aí tem um dedinho assim, você Cara, 90% da galera não caça nesses locais E basicamente não tiveram o seu jogo influenciado O que pode acontecer é, vez ou outra, alguém tá descendo ali, caçar Mas de uma forma geral, o jogo tá o mesmo, cara Teve redução? Teve redução Um ponto é que tava muito fácil Cara, tava ridiculamente fácil Então, o tibia se tornou uma máquina E onde a CIP chegou à conclusão que Porra, não posso continuar assim Mais da metade dos jogadores farmam toda a sua grana De tibia coin pra botar PA, pra vender, enfim Dentro do jogo Então, vai chegar um ponto que a CIP vai... Ah, o rendimento, a venda de tibia coin vai cair Porque vai acabar Porque ninguém mais compra tibia coin Vamos dizer assim, ninguém mais compra Porque é mais viável você farmar no jogo O cara compra a primeira PA, a segunda PA E depois ele já consegue se manter dentro do jogo Fazendo GT, boss Em determinada hunt também E, cara, essa jogada da CIP foi basicamente pra Fazer valorizar o valor do gold Por quê? O gold tava perdendo seu valor dentro do jogo Eles até lançaram o gold outfit Mudaram o preço das pots E mesmo assim não adiantou Fazer gold se tornou muito fácil Então, com isso eles conseguiram mudar Ou você vai fazer lucro Ou você vai fazer XP Em um você não upa Mas faz grana Em outro você upa Mas fica no prejuízo Se quiser upar Paga uma XP BUSH Então, o que que tá acontecendo nos grupos de Facebook? Eu anunciei uns itens em Celebre Botei lá um Falcon Axe No caso, eu divulguei no grupo do Facebook Acho que é tibia trade Eu botei lá um Falcon Axe Botei um Raybon Ecclase Terra Helmet Ai meu Deus, aquela guitarrinha Qual o nome daquela guitarrinha? Bonnie Fider Bonnie Fiddler Como vocês preferirem Não sei pronunciar direito Resumo Teve um rapaz que comentou Ah, cara O preço dos itens tá caindo Então você não vai conseguir vender por esse valor Só que a galera esquece Que a partir do momento Que o preço dos itens estão caindo O preço do KK tá valorizando Porque fazer um KK Não é tão fácil agora Tão fácil? Caralho, eu já usei muito isso Não tá tão fácil como antes Por mais que ainda tenha um hunt Que a gente consiga lucrar Então, digamos um item que custa 10 KK Hoje, eu vou fazer uma conversão aqui Digamos 10 KK O item custa 5 reais O KK seria 50 reais Basicão assim, bem tranquilo 50 reais Porém, esse item agora Depois desse nerf Custa 7 KK Só que o KK agora Custa 7 reais Então aí tu bota 7 vezes 7 49 Então Por mais que ele tenha perdido o valor Ele tá 1 real de diferença O antes era 50 Agora tá 49 Que seja 8 reais O KK que passe a valer daqui pra frente Então vai chegar o ponto que Cara Eeeh Falcon Coife tá mais barata Mas vai lá fazer 100 KK 100 KK vai tá mais caro Do que os seus 180 KK antes Então o pessoal parece que Não consegue virar essa chavezinha Pra se ligar aqui Ah, tá mais barato Mas cara Eeeh Tá mais barato Mas tá mais caro Então tem que ver isso Dentro do jogo Tem muita gente que tá Com esse pensamento Eu sinceramente Eu sou a favor Dessa alteração da CIP Pra tentar dar uma reformulada No jogo Porque o jogo tava numa mesmice Num marasmo nojento Tipo Mesma coisa Mesma coisa Mesma coisa Então agora a gente vai poder fazer Hunt de XP Hunt de lucro Hunt de meio termo Hunt solo Então vai trazer muito mais coisas E eu acho que vai ter um grande update No Tibia Porque eles tão fazendo por etapas Tipo Há duas semanas atrás Eles fizeram Lá de Dos Falcons Fizeram dos selos Da Prision Lá Agora eles reduziram XP do Ai caral Eu não vou lembrar o nome De Zav Talvez Não sei se foi Zav Enfim Eu acho que vai ter Muita coisa nova Porque As hunts mais fodásticas Vai ficar pra faixa de level Banuta vai ficar pra faixa de level E o que vai vir adiante Já vai ser pra uma faixa de level Totalmente diferente Deve vir item novo Item lá pra level 500 mais Desculpa Então eu acredito que o Tibia Tá dando uma reformulada Bem legal Isso A gente só tem a ganhar com isso E aquela coisa né Cara Tenham paciência Porque quando era Tibia 7.1 Que botou o Hotkey Ah não vamos jogar Porque botou o Hotkey Aí fizeram Um PVP Ou Ah não vamos jogar Por causa desse PVP nojento Agora passa por dentro da Magic Wall Aí fizeram Tiraram os bots Ah não vamos jogar Porque tiraram os bots Ah não Mas eu vou voltar A jogar Porque agora não tem mais bot Aí o cara volta a jogar Porque não tem bot Dá um mês ali Ah vou usar um macro aqui Aí agora Cara As pessoas Param um pouco Calma porra O negócio é que a gente Sempre tem uma facilidade Eu tenho nojo Um negócio de bot Não suporto o bot E valeu O vídeo já ficou longo demais E Resumindo Sou a favor do nerf Eu acho que Claro Pra eles derem o nerf Eles tem que ter um Pensamento a frente Uma progressão Um update novo no jogo Pra conseguir adequar Todo mundo Porque o cara Tirar todo mundo De uma hunt Misturar com outra hunt Vai virar um beleléo Desgraçado Então acho que vai ter Coisa nova E Não tô defendendo Mas esse é o meu ponto de vista Que parece que tá defendendo Mas não é defendendo Tento entender Os dois lados Então é isso Valeu Obrigado pela presença De todos Caso vocês assistam Até aqui Mas que puder Deixar um like E se inscrever no canal E Um salve aí Pros meus queridos Inscritos Do canal Tchau 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 Tchau